Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está no ovo No ar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os meus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu venho pra ti Espero em ti Eu creio 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 em ti Quando você se sente ver No meu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se despeça E que o mal passou a promar E que eu sei que o tempo certo Que o mal passou a promar Que eu sinto a tua dor Eu creio em ti 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 e poder de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei o amanhã Então recebe um abraço meu Pois a família não fui doer Eu cuido em ti 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 Eu cuido Eu cuido pra ti Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido